Ela testa motor de arranque e testa alternador. Opa, desculpa, perdão. Não, tá bem. Aí, esse é para o alternador. Tu pones a parte do alternador que vai a poner. Pode ser... Só alternador ali, ó. Toda essa prateleira que você tá vendo ali é só alternador. Aí você coloca o código da peça. Ele tá pegando o código de uma peça que tá ali. E ele... Aí, ó. Ele já vai mandar... Vai mandar testar. Aí, na hora que ele testar... Estão todos os plugs, todos os conectores para pôr-se na alternador. Aí, eu tenho os dispositivos. Eu, se tiver isso no Brasil, eu não vi ainda, né? Deve ter alguma coisa lá. Mas eu confesso que eu não vi. E aí, quando você conecta, usa isso. Coloca os terminais aqui. Pones o plug aqui. Lo conectas ao plug do alternador. Ao positivo e na terra. E aí, coloca o alternador aqui. Opa, desculpa. Aí, coloca uma correia. Fixa o alternador aqui. E aí, já. Começa a ligar. Ele já vai te falar o seu alternador. Show de bola. Meu, os caras... A gente tem... Nessa parte aí, é um sucesso. Esses caras são fera. Igual é o starter. Igual, pônei todo este... Este é o alternador. Aqui é o alternador. E aqui é tudo o motor de arranque, tá? Aí, ele coloca aqui. Você vê, não é oficina. É venda de peça. E daí, igual, pônei o número aqui. O motor de arranque, você já testa com essas garras aqui. Aí, você já testa com isso. Você vê uma loja de peças, como que ele trata o cliente. Como eles são honestos, pra saber se o produto do carro do cliente tá bom. Não fica empurrando peça. Isso é a cultura deles. Por isso que eu gosto dessa parte. Tem muitos fatores que você pode achar negativo. Tem isso, tem aquilo. Não se cobra por aceleração, tampouco. Hã? Não se cobra por aceleração. Não se cobra, tá? Ele tá falando que não cobra pra testar isso no carro do cliente. Você que tem oficina, tá em dúvida se o alternador tá ruim ou tá bom. Você traz aqui. Ele vai testar do mesmo jeito, tá ok? Então, forte abraço. Esse vídeo aqui ficou mais curtinho. Mas era só pra finalizar aí, tá ok? Forte abraço pra vocês. Você que tá vendo esse vídeo, tem mais dois vídeos anteriores dessa loja aqui no YouTube. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tá nos prestigiando.